DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Rádio, Santa Maria FM, Libertade FM, Rádio Mix FM, Marreira FM, vamos lá! Lembra que eu te falei, não vou pensar direito, quantas vezes eu te peço pra ficar e quantas noites eu chorei pensando em ti. Agora que eu te superei e você quer voltar, já é tarde, já tem outra em seu lugar, não vem com essa história de que vai mudar. Você é fingido demais, é mentiroso demais, não deu valor nenhum pro meu amor, arrependido, quer voltar atrás, não deu valor e não cuidou. O amor acabou, o amor acabou, não deu valor e não cuidou. O amor acabou, o amor acabou, perdeu o seu amor. Lembra que eu te falei, não vou pensar direito, quantas vezes eu te peço pra ficar. E quantas vezes eu te peço pra ficar, e quantas vezes eu chorei pensando em ti. Agora eu te superei, você quer voltar, já é tarde, já tem outra em seu lugar, não vem com essa história de que vai mudar. Você é fingido demais, é mentiroso demais, não deu valor nenhum pro meu amor, Arrependido, quer voltar atrás, não deu valor e não cuidou. O amor acabou, o amor acabou, não deu valor e não cuidou. O amor acabou, o amor acabou, perdeu o seu amor. O amor acabou, vem com a doze paixão, para a sala de divulgações. E o amor acabou, vem com a doze paixão, para a doze paixão, para a doze paixão, para a doze paixão, para a doze paixão. E o amor acabou, vem com a doze paixão, para a doze paixão, para a doze paixão. Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás de seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Isso é isso, 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 viu? Por ela em frente o sol, tô frio E acabo por num barril Meu coração quando te viu Isso é isso, 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 viu? Por ela em frente o sol, tô frio E acabo por num barril Chama Chavinho Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás de seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Isso é isso, 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 viu? Por ela em frente o sol, tô frio E acabo por num barril Meu coração quando te viu Isso é isso, 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 viu? Por ela em frente o sol, tô frio E acabo por num barril A roça aí Vem arrojar com a doce paixão A sua boca tá falando amor pra ela Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dela você não tem sensações Quando me beija sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Fica com ela pra manter status Mas fica comigo porque dou prazer Por mim tudo bem Eu corro esse risco Na rua com ela, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ela, na cama comigo Ela é o seu estado Eu sou a razão do seu libido Ela é o seu estado Eu sou a razão do seu libido Vem dançar coladinho, vem A sua boca tá falando amor pra ela Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dela você não tem sensações Quando me beija Quando me beija sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ela pra manter status Mas fica comigo porque dou prazer Por mim tudo bem Por mim tudo bem Eu corro esse risco Na rua com ela, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ela, na cama comigo Ela é o seu estado Eu sou a razão do seu libido Ela é o seu estado Eu sou a razão do seu libido Você curte Eu sou a razão do seu libido Você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus, eu sei Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Você quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Você quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Agora é diferente Você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Se quer ir embora Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo A moça é gostoso Vem Doce Paixão ao vivo Pra moçada apaixonada dentro do Brasil Mais uma vez Doce Paixão Passando o melhor do ao vivo Vem Chama Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente No lugarzinho sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Um lugar de amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim Eu digo sim e você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Sinto amém E vim, neném E eu digo sim e mais ninguém Vem, neném Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém E o coração já tá dizendo amém A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente fez amor Era pra terminar que disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar que disse que eu consigo Era pra terminar que disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente fez amor Era pra terminar que disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Como se fosse o último pedido Era pra terminar que disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco a intenção de provocar Como é que eu largo Só moçada pra cantar comigo Aê Vamos pessoal Mostra de São Luís Com a gente Ao vivo Alô paredão pânico Caminhão pânico Arrochando Tá osso sem você No calor No calor faz frio Minha alegria sumiu Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê por Deus Ave Maria É vá de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar Se eu não atender Você tá pedindo Pra eu morrer Amoreco Amoreco Se você voltar Eu saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade Do nosso NECO NECO Do nosso NECO NECO Do nosso NECO NECO Tô com saudade Do nosso NECO NECO Do nosso NECO NECO Do nosso NECO NECO Tô com saudade Do nosso NECO NECO Tá osso Sem você Tá osso Tô que nem cachorro Louco Abandonado Jogado Meio fio Tá osso Sem você Tá osso No calor Faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem turma e de conchinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É pá de noite e dia É muita covardia Eu te ligar Cê não atender Cê tá pedindo Pra eu morrer Amoreco Amoreco Se você voltar Eu saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade Tô com saudade Do nosso NECO NECO Tô com saudade Do nosso NECO NECO Eu não tomei a hora pra se arrepender O que você falou Foi na hora da raiva que eu tenho certeza Que você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Cê tá de volta antes de secar Você arrumou a mala Só vai ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a mala Só vai ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Vai me agradecer quando a raiva passa Eu não tomei a hora pra se arrepender O que você falou Foi na hora da raiva que eu tenho certeza Que você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Cê tá de volta antes de secar Você arrumou a mala Você arrumou a mala Só vai ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a mala Só vai ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Ai, me agradecer quando a raiva passar Chama que é sucesso, hein! Você vai achar um balanço de amor A rocha Falou pra moçar de Urbano Santos Aquele abraço, hein! Vamos chegar! Carção, apaga a luz da minha mesa E é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Carção, não se preocupe com a despesa Se quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Vai na brusa nos 90 Com Zezé e Luciano Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Vai na brusa nos 90 Com Zezé e Luciano É o amor Que me vem sofrer É o amor Que me vai chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar É o amor Que me vem sofrer É o amor Que me faz chorar É o amor Que me trouxe aqui pro bar Chama que é sucesso, hein! Carção, apaga a luz da minha mesa E é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Carção, não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Vai na brusa nos 90 Com Zezé e Luciano Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Vai na brusa nos 90 Com Zezé e Luciano É o amor Foi o amor Quem me faz chorar É o amor Quem me trouxe aqui pro bar É o amor Que me faz sofrer É o amor Quem me faz chorar Foi o amor Quem me trouxe aqui pro bar E essa vai pra moçada apaixonada, hein? E gosta de curtir aquela cervejinha estrutamina gelada Curcindo doce paixão, show de bola, hein? Chama!